Hey, vamos ver se eu consigo terminar esse post game, mas eu vou te falar, foi bem divertido cara, desde a luta do lendário, a luta das hordas, assim, bem atípico para o marromhack, a única ressalva, né, você vai ter que botar o macete de nível, porque não tem como treinar para o nível 100, não tem, os caras tinham que dar, ser limitado, tipo, para não tentar encontrar o Englishman, sei lá, nem que não é ser limitado, tipo, ganhou no ginásio, ou o último ginásio, lidera o treinamento daérêt, para comprar, cara, eu achei esse mapa muito bem desenhado, O que é melhor ela ficar se alongando quando tá parando? Só o que é gerar, né? É melhor ela ficar se alongando quando tá parando. Eu poderia voar com alguma coisa, eu poderia. Eu pensei que aí a gente ia gerar, a gente ia ir pra lá. O que é gerar? 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 Eu sou tão acostumado com esse mapa que eu acho que eu consigo localizar ele automaticamente. Isso é bem engraçado. O que é gerar? 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 já então o o o não 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 e aí o o o o o o o o Caramba, eu só vou comprar isso. Que sorte! Podiam dar um pouco de aether também pra comprar. Mas vocês estão aqui? Agora eu posso encontrar um pouco de aether. Temos aqui como um pouco de aether. Mas depois de um pouco de aether. Então, eu vou comprar ele em um pouco de aether. Eu vou comprar ele. Sobre ele. Então, eu vou comprar ele. Eu vou comprar ele. E aí E aí E aí E aí E aí Solvei. Isso parece uma batalha que você quer fazer. É só... Você precisa sair daqui, ó. Ação. Você se mas surgiu no crime. Mas não é um descanso, mas você não consegue. Não, não, não é? Vai ser isso aqui. O que é que eu achei legal desse jogo? Você troca o Pokémon, mas sem saber o que vai vir, cara, desculpa. O que é que eu achei legal desse jogo? Opa, sim. Opa, sim. Opa, sim. Opa, sim. Opa, sim. Opa, sim. Caralho. O que é isso? Como é que eu tenho aqui? Opa, sim. Opa, sim. Opa, sim. Eita, eu vou te dar a 10. Eu saí lá no começo. Vai até aqui, né cara? Vai até aqui Ué, mas não é? Onde é que é? Ah! Ela jogou naquela runa do DS? Alguma dificuldade aqui? Então onde é que é essa porra da sala do chefe? Onde é que é essa porra? Ah, lembra! Ah, lembra! Ah, lembra! Ah, lembra! Bem lindo! Pfff! Ah! Maledito! Agora vai rolar um 6 de baixo Ah, a sala do... ah! Ih, double button! Não é ela! Não é ela! A pessoa vai vir com o tipo boladão! Calma aí! E aí, agora sim! Vamos chegar lá! Agora não! Agora não! Agora eu vou embora! Agora vocês deixaram ela aí! Não, 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 não! Não, não, não! Aí nós vamos adaptar! Ih! Todo mundo me ajudando! Eu vou embora! Não! 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 e aí e aí e aí e aí a merda cara e não posso dar skip e vou porque que dela tem sacanagem o que é isso cara não pode usar o que é isso cara o que é isso cara não tem nada E aí E aí E aí E aí E aí, sai desse mapa boqueteiro, tipo... Meu monitor tá com muito problema da Lua e ganho... Ainda bem que eles criaram um mecanismo... Você sempre pode criar goste do ouro e guarda para quem não entende tudo. Você tem Alzheimer, entendeu? Não é possível. Eu poderia pausar o vídeo e assistir o vídeo. Eu tenho que pausar o vídeo só por causa disso. E aí... E aí... E aí... Cara, eu vou... Eu vou dar uma olhada depois de fugir para ele falar alguma coisa, né? Se alzarem... Eu vou dar uma olhada depois de fugir para quem não entende tudo. Eu vou dar uma olhada depois de fugir para quem não entende tudo. Eu tenho uma olhada. Eu vou dar uma olhada depois de fugir para quem não entende tudo. Eu vou dar uma olhada depois de fugir para quem não entende tudo. Eu vou dar uma olhada depois de fugir para quem não entende tudo. Caralho! Deve ser um meio arado, gente. Caralho! 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 Será que sem foggy é ruim? Mas passou quanto tempo? Ah, vai se... Olha se é uma florista Não sei dizer Não sei dizer Vou levantar essa água agora que é isso Ah, não sei o que é que é que é que é que é que é Eu já até fui lá Realmente tá fechando Toma Espera aí O que é isso? Esse só vai ser um... Estou aqui Ele vai até ter máximo pra ele Estou aqui Estou aqui Não, não sei se não, não sei se não Não sei se não, não sei se não E aí E aí Não, vamos sobre-escrever, de novo dar um logo ali. Não, vamos sobre-escrever, de novo dar um logo ali. E aí eu salvo no 2 e deixo um logo. Apesar que o Wallace é tão fraco que eu acho que ele não merece um serviço lote. Mal, vai igual. Mas eu gostei, cara. Se eu tivesse um level 100 e tal, não sei se eu tivesse um malão, né? Eu quero uma história dos outros que me formaram um post-game. Mas eu não sei se eu não tenho nem agora. Se eu não. E o que a chance deu? E o que eu quero? É, o que eu quero dizer é que é isso? Obrigado. E aí E aí E aí Agora eu vou proteger ela. Vou jogar boa uma vez! Eu vou vir aqui! Eu vou pegar vinho! Eu vou jogar um chum, que é a chum! Eu vou pegar um chum, que é o chum. Éh, eu vou pegar um chum. Eu vou pegar um chum. Vou pegar esse chum. Tchau, tchau. O que é isso? O cara mais feio é muito roubado pra ele, porra, é um ataque. O que é isso? 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 É isso? É isso? É isso, eu só gravo. Tem que dar PP mágica. Agora aí bicho. It's time! A história da humanidade. Filhar de tempo por trás. Na era primata. Ser humano evoluindo no marco. Chegaram na porrada. Aí veio a idade. Falou, para com essa porra aí. Esse caminho não filho. Eu quero fazer uma trilha. Vai vir em casa. Shining. Tchau. Level 100, cara. Que foda, velho. Porra. Aí sim. O pokémon vem em level 100. Foda-se. Será que kickball pega? Como é que é que, relate? arma que chega. Aaaaaaah... Co Choose de bat todo o teu borde. Obrigada. Calma. Ele Damon antes de aqui, 바�o ele. Tem muito boa. Tivemos tempo ali, velho. A câmera que tenta. A câmera que atrevia. Foda-se. Cara, agora é sério, qual é a curaça de pegar um pokémon level 100? Nossa, eu vou lá agora. Porque geralmente quanto mais o pokémon tem level, mais difícil é de pegar. Eu também tô level 100 aqui. Já é top. 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 Dá pra dizer aí. Vem aqui ao vestitorinha, tem que bater aí mesmo. Você quer deox? Deox. Deox. Não sei. Outro pessoal desenhou uma mega evolução, ou vamos desenhar uma pessoa direitinho. Tô com essa pote do da Master Ball direto no Mega절 do Shine. Aquele Shining é fodão pra ele é preto. Não deixe de andar no Shining. Não quero saber da história. Quero! 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 Pourquoi? Não deixe de andar na H&R. E faltam sempre. Você estiver chasing de roquera? Porque a porta contra-alte often for a jelly, mas o envelope? E agora? Como ela escreve comikka? O que é isso? Libera o caminho, hein? Eu acho que aqui pega... Eu acho que repel nem funciona, hein? Não sei. Que coisa triste aqui, que não teve o X no grão da Altair, eu acho que você parou tudo da metade. Aria! Aria, aria, aria. Aria, aria. Aria, aria. Aria, aria. Garam, explosão. Aria, aria. Aria, aria. Ah, só... Aria. Pode ser. Olha lá. Aria. Sai, ai... Não tem o ar, né? Não tem nem. O novo está aqui, tem ela. Não tem nem. Não tem nem. Não tem nem. É, o Mega dele é... É decente, eu acho. Só. Ah, ficou de noite. Tá de manhã, cara. E agora, hein? O meu chain aí. Não. Não tá entendendo. Tá querendo fazer aqui. Não tá entendendo nada. O meu chain... E agora... O meu chain... Não tem 3,000 anos. O meu chain... Não tem 3,000 anos. O meu string... Não tem logo. Ué... Vem aí. Dormiu aqui em cima? O que.. O Amor é o Jack... Aria... Ou tá... Talvez eu tá lembrando o passado... O que é isso? Mega-shinca! O que é isso? Não é isso? Não é isso? Tira a sua vida direita! Tira! Que problema com essa porra na perna, velho? Criado. Tá quebrado. Tirururu. Tirururu. Morreu. E morreu. Bora, 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 bora meter a porrada nele. Eita porra. Tirou da mochila. Meu nome, ele tá rindo. Vem mega raijato, vai pro palco. Vem porrada nele. 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 Ele tá rindo. eu tô mandando de ver como se fosse o dragão não tá mais cheio de dois só de gelo e agora vem doido vai batalhar e meter por lá eu vou me perder eu vou lutar com ela agora a carta eu quero ser um encanador demais Deixa eu pegar uma coisa aqui, deixa eu pegar a roda aqui Não O que é isso? E aí, cara, tá de sacanagem, porra, cara, não, não, pariu, cara, eu tirei just também. E aí, cara, eu tirei just também. Ai. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E a gente mexe no outro, chega mais de dentro, né? Cara, como é que tu maluco? 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 Cara, que tu maluco? Cara, como é que tu maluco? E aí 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 Viva E aí E aí E aí Não tem deoxy Cara Eu sou level 70 Eu não tô treinado Eu tenho que ser muito papel Vamos lá Você já não tem míssel? Muitos pokémon poderia vender Um meteoro O seu recado Esse pokémon é útil Múltiplo É o bravo Eu acho engraçado que Nesse jogo né Os vilóis eles Essa redenção né Deveria usar o cargol É legal Estilo falando É legal Sabe o que ia ser da hora? Se tipo depois a gente zerasse Aí a gente for E aí deixar o que é Deixar E aí É Se for level 100 de cada hora Mesmo se não for Não vou fazer Não vou fazer Não vou fazer Não vou fazer Ou não né Eu acho que é legal, parece que eu posso chegar e me colocar aqui. Certo. Ele vai me chamar para lutar de novo. Agora é meu chino, não cai na porrada. Ah, que bonito chino. É verdade. Só dá de fazer um garotinho. Lá de twist. É verdade. Oh. É verdade. Ah, ele é adamante, velho, não sei o que é, é aí, bufado, é, joga uma senha, a gente tira certo, é, é, entendi, entendi, cara, eu não sei onde eu troco os dodos aqui, eu tô com uma porrada de dodos, não sei o que é, chiquitinho, batendo os olhos, cumprindo, 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 hate, não sei orçava que ela, pra ajudar esse cara, velho, não aguento, não aguento mais, .caralho, vai terصado atrás dele, pode, peraí, 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 nenhum deles vai ganhar um machote. A Rari, eu colhi o Charizard O bombas quinto dele cara Nossa voz Tá comigo né antes já acabaram não sei, tem que acabar eita não vou ficar nem e queira falar e queira falar e queira e queira e queira vamos lá para a batalha da fronteira para mostrar para vocês como é a gente vai estar aqui gigante eita 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 eles mudaram não tem todo aquele esquema do a uma batalha uma atalha aqui o saco saldo ok oh ee oh ee ... Eu vou dar pra brincar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.